Olha essa banana trigêmea Vocês já tinham visto isso? Uma banana trigêmea? É a primeira vez que eu vejo também É banana parma de metro sol E estão ligadas com aquela banana trigêmea que eu falei pra vocês? Pois é Ana Elza Comeu com farinha de aveia Ela comeu as três de uma vez, vocês acreditam nisso? Nem eu A mulher quer ficar sem cãibra pela vida toda, não é não? Porque dizem que banana evita cãibra Vai saber, né? Pelo sim, pelo não Banana é saudável Então comam banana Aqui nunca falta banana, aqui no caso E vamos cozinhar o frango Porque ninguém me deu dicas de como deixar a pele do frango crocante E é isso que eu busco pra minha vida Pra minha evolução culinária É isso que eu busco Como deixar a pele do frango crocante Sem fritar, óbvio Assando, né? É isso aí Essa é a rotina de hoje O gatinho tá aqui tomando água Bom, gente, hoje a vibe também é da carne de panela Para Pierre Player Então É dessa vez O rapaz foi Bem Inucioso mesmo Porque ele conseguiu cortar o bife fininho Olha só Um bife fininho Então Parabéns para o açougueiro que cortou esse bife No mercado da perifa E Meu alho Tá acabando A minha proteção contra vampiros está acabando Porque eu acredito em vampiros E vampiros Esse aqui, ó Esse aqui, ó Pode espantar bastante vampiro Esse grandão aqui Esse aqui é pra espantar o vampiro nenê Porque vampiro não é só lenda Não é só da lenda De Conde Drácula De chupa-sangue Vampiro Vampiros São também aquelas pessoas que entram em sua casa Para sugar sua energia Sim São pessoas que Às vezes elas nem têm culpa Na verdade Elas têm uma energia Controversa Né? Uma energia baixo astral Elas vão lá E desequilibram o ambiente Então Tenha sempre alho em casa Além de espantar vampiro Eles Eles Curam muita coisa Em frieiras também Comprovadamente Confirmado Sim Então Alho É milagroso Contra vampiros E Pra sanar algumas cocitas Que aparecem em nosso corpo E Falando em frieiras Pra galera que curte peidos e arrotos Que comentaram aí nos meus vídeos Tudo tem que ser natural Galera Não adianta forçar É barra Entendeu? Pra fazer um vídeo sobre peidos e arrotos Eu tenho que estar com vontade de peidar ou arrotar Escatologicamente falando E Paralelo a isso A dica pro arroto perfeito Sim Quando você tem azia Não tem aquele lance do bicarbonato? Né? Aí Mano Toma uma colherinha Meia colherinha daquilo Dissolvido na água Você vai ver o arroto que você vai dar É verdade Experiência própria Para o peido perfeito eu não tenho dica Mas Comendo repolho Dizem Que os gases afloram Então quem quiser fazer vídeo disso Já que um número grande de pessoas curtem, né? Esse tipo de vídeo, então São as dicas de arroto e peidos perfeitos E como sempre Descascando Batata no porão Ou Pra colocar na carne de penela Fazendo arroz Já fiz o feijão Bequinho Umas quilabresas E a carne tá lá no outro fogão Porque como todo mundo sabe Eu só tenho uma boca do fogão funcionando Então Eu venho aqui pedir auxílio pra Dona Elza Se não o almoço sai, não adianta Batatóferas cortadinhas Bora colocar na carne de penela Que é? Na minha casa Porque É economizar o gás de mamãe também A bi É um corre-corre, gente Dali pra cá De cá pra lá Pra conseguir fazer esse papá Não É É É